Olá, me chamo Vanduza Carla, sou formanda do curso de Pedagogia do Centro Universitário do Distrito Federal e vou apresentar o meu projeto intitulado como Empoderamento dos Cuidadores de Crianças com Deficiência Visual, orientado pela professora doutora Fatima Abdala, realizado em um programa de educação precoce da Secretaria de Educação do Distrito Federal, localizado na região administrativa do plano piloto. Eu inicio agradecendo a professora Fatima, a UDF e a UNB pela oportunidade de apresentar o meu projeto no Congresso de Iniciação Científica. Obrigada! O nascimento de uma criança é motivo de muita alegria, porém são muitos desafios enfrentados desde a gestação até a sua chegada com adaptação na família. Mesmo com o avanço da medicina, nem todas as síndromes e deficiências são identificadas durante a gravidez. Algumas só são observadas após o nascimento e seguidas as fases da vida da criança. São vários aspectos que podem melhorar o desenvolvimento de uma criança com deficiência visual. Não há um aspecto exclusivo, mas é possível citar alguns, como o vínculo familiar, o acolhimento, ações positivas como buscar acompanhamento profissional quanto antes, de forma a melhorar a qualidade de vida dessa criança, dando-lhe autonomia. Esse projeto foi pensado para conhecer melhor como um programa de educação pode contribuir significativamente levando conhecimentos e habilidades aos cuidadores e pais no cuidado diário com as crianças deficientes visual. O projeto teve participação de cinco mães com seus filhos com idade entre 2 e 4 anos, todos com deficiência visual. Essas famílias residiam a cerca de 30 quilômetros da escola. Recolhemos esses dados na própria escola, com observações realizadas em oficinas qualitativas, descritivas e exploratórias, e entrevistas. As aulas tinham atividades diversificadas e multissensoriais. Caracterizou-se como um processo de intervenção organizado em pesquisas sobre desenvolvimento humano, com ênfase na teoria do psicossocial de Erickson. Os três primeiros estágios. Pesquisa sobre neuropraticidade cerebral e a neurobiologia do vínculo. Ficou notório na pesquisa que os familiares têm conhecimento limitados ou expectativas irrealistas sobre as competências dos estudantes. Ou seja, eles não têm os conhecimentos necessários que contribuam para o melhor desenvolvimento dessas crianças nas atividades diárias. Ficou em evidência a maior afinidade das crianças com as mães. Então, propiciar para essas mães técnicas que reforcem o desenvolvimento da criança em suas atividades fora da escola é indispensável. As famílias precisam serem nutridas de conhecimento para que possam nutrir as crianças. A prevenção primária é essencial. Precisamos atuar na prevenção secundária e terciária, com a oferta de atendimento especializado, proporcionando a essas crianças autonomia e melhor qualidade de vida. A oferta de programas de educação precoce precisa ser disseminada, bem como a oferta da educação infantil e creches, no sentido de atender à demanda. Certo de que os investimentos na primeira infância fazem a diferença no curso do desenvolvimento humano. Obrigada pela atenção, espero que gostem do meu trabalho. Eu deixo aqui o meu e-mail para a casa de dúvidas. Obrigada pela atenção, espero que gostem do meu trabalho. Obrigada pela atenção, espero que gostem do meu trabalho.